A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu lembro-me perfeitamente do Turino em Portugal. E quando se fez a festa do Turino, era isso mesmo, era uma festa de homenagem, não de despedida. Foi a festa do Francisco Ferreira, que era o capitão de equipa do Benfica e da seleção nacional portuguesa. Aconteceu que, meses antes, a equipa portuguesa foi jogar a Génova com a Itália. O Francisco Ferreira era o capitão de equipa, pediu ao capitão Masola, Valentino Masola, e que gostava imenso de poder contar com a equipa do Turino na sua festa de homenagem, para fazer um Benfica de Turino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi maravilhoso. Foi um jogo corretíssimo, evidentemente, excelente entre as duas equipas de valor e fiéis e de boa categoria. Turino era um dos grandes do futebol italiano. Grandes vendedores do futebol como Bacigalupo, Masola, Menti, Rigamonti, Ballarin, Maroso e tantos outros que marcaram a história do futebol italiano e que marcaram também a minha juventude. Aspetávamos só a domenica para ver aqueles fenômenos do Torino, aqueles 11 ángeles que domenicalmente jogavam e vincevam. Vincevam, vincevam sempre. O Benfica é uma equipe que jogava com muita garra e jogava com muita vontade. Era uma equipa de raça, o Benfica. Nós fizemos um jogo aberto e o Torino e o Realme também retribuiu com o jogo aberto. Não houve ali agressões, não houve marcações cerradas, não houve o costume do que há nos jogos dos campeonatos nacionais. Quando foi a morte do Torino, claro foi, porque todo Portugal ficou triste. Para os jogadores foi uma coisa que ficou gravada na sua memória. Tenho-se gravado. Foi uma tristeza absoluta, uma tristeza daquelas grandes como se morresse um pai ou uma mãe ou um filho. Para mim foi uma coisa extraordinária que eu nunca senti na vida sobre o desporto. Foi isto. que eu nunca senti na vida. Foi um jogo aberto e eu nunca senti na vida. Foi um jogo aberto. eu não tinha as mail e agora. A gente segurava um corpo aberto. E eu não tenho que dizer que o seu espaço aberto é a minha mulher. Foi um jogo aberto.